grande galera magno com vocês estamos aqui no primeiro vídeo de minecraft do canal e eu queria começar esse vídeo na verdade mostrando um pouco do que eu já fiz isso aqui é uma espécie de uma bom eu não tenho a menor ideia do que é isso aqui mas eu fiz isso aqui tudo no survival não tem absolutamente nada do creative então vocês podem ter uma ideia do quanto que eu gastei quanto tempo eu levei para fazer isso aqui até agora o tanto de pedra que eu peguei eu tenho uma mina lá embaixo está completamente destruída pessoal queria começar apresentando-lhes a minha casa que é essa aqui ela segue um procedimento padrão é que eu sempre eu faço isso na verdade nas primeiras casas que eu construo em qualquer jogo de minecraft então o que eu faço eu faço casinhas com cinco blocos por cinco coloco normalmente coloco a madeira de baús e baús de um lado mas é que eu resolvi dar uma mudada e coloquei invertido né não é bem invertido na verdade uma forma trocada baús deste lado e fornalhas desse aqui mas acontece é fazer uma parede só de fornalhas e uma parede só de baús eu sempre esse vão aqui no meio que eu uso para fazer portas quando a casa ela é larga nesse caso aqui como eu fiz a casa pra cima eu acabei não utilizando é esses essas paredes para fazer porta e aqui a primeira coisa que tem de interessante é que eu ponho o meu crafting table no teto e utilizo como uma espécie de lustre a questão é a seguinte se eu tenho uma tocha e eu com o botão direito para colocar a tocha lá ela não vai o que acontece aqui abre o seu inventário com essa caixinha de crafting e você fica sem a opção de colocar a tocha lá então como que eu fiz isso daqui muito simples eu pego a tocha e coloco no teto e essa tocha vai se deslocar para um lugar que estiver mais próximo e que não lugar que seja uma parede então se eu coloco ela aqui ela vai para lá e eu consigo usar o meu crafting table como um lustre certo muito bem como é continuar mostrando aqui a casa para vocês aqui onde fica o meu quarto obviamente minha cama e os meus cães estão aqui o próximo lugar a gente tem o local de poções a sala de poções e em último lugar nós temos nossa sala de encantamentos com o meu enchantment table e também os meus livros aqui as minhas caixas de livro né as estantes de livro na verdade é eu sei eu usei esse com essa configuração na verdade porque é uma cooperação legal para fazer quatro portas aqui eu fiz umas varandas e tudo mais então eu tenho 16 caixas de livro apesar de que não precisava disso tudo simples 15 estantes de livro são suficientes para que você possa fazer encantamentos com level 30 e aqui por último eu tenho uma espécie de um galpão para poder fazer coisas assim que por não precisar de ficar descendo lá embaixo claro né para ser para cima não dá mas fica descendo para poder fazer determinadas experiências e tal eu venho aqui em cima e faça essas experiências aqui mesmo a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o dia no minecraft demora dia 10 minutos e a noite também então se você isso te ajuda gravar os vídeos se você quer gravar um vídeo de 20 minutos você espera um dia uma noite ou espera o dia inteiro e depois dorme e passa mais um dia você vai ter um vídeo de 20 minutos então o próprio dia do minecraft também auxilia as pessoas que querem gravar vídeos e a segunda coisa que eu quero destacar é a a utilização das fornalhas as fornalhas são coisas bem interessantes porque é o seguinte cada coisa que você vai processar que vai sair daqui e vem para cá demora 10 segundos ou seja tudo que é processado demora 10 segundos pode ser no caso areia pode ser carne pode ser batata que está sendo cozido aqui deixa eu ver se acabou já já fiz todas as batatas muito bem pode ser batata pode ser ferro que eu tenho um pouco aqui também todo ferro que é processado aqui para cá demora 10 segundos todos os itens demoram 10 segundos para sair desse local e vir para cá a diferença está justamente nesse lugar que dependendo do que você coloca nesse lugar o combustível é diferente você pode ver que a cerquinha se não me engano ela demora aproximadamente 15 segundos para acabar então todo o processo que vem de cá para cá é demora 10 e como a cerca demora 15 segundos eu vou conseguir fazer somente um objeto podem ver que depois que ele fez o primeiro ele chegou até a metade e acabou porque porque era só 5 segundos e 5 segundos não dá para fazer mais um item cada por exemplo caixinha dessa demora 15 segundos também então se eu colocar uma caixinha ele vai fazer só um e vai ficar pela metade o segundo se eu pego duas caixinhas ele vai totalizar 30 segundos cada caixinha tem 15 segundos como eu preciso de 10 segundos para fazer de cá para cá eu conseguirei fazer com 30 segundos 3 bloquinhos bloquinhos de vidro né vocês podem ver até que tem muitos aqui eu não vou nem ficar vigiando agora mesmo eu mostro para vocês que vai acontecer de novo os sticks já são 5 segundos então para você fazer algo qualquer tipo de objeto é desculpa para fazer qualquer coisa que seja na fornalha você vai precisar de no mínimo no mínimo dois sticks porque se eu ponho somente um stick aqui e põe por exemplo um ferro ele vai chegar na metade e não vai conseguir fazer tudo então eu preciso de dois sticks para fazer um de ferro então podemos aqui que nós temos três de vidro como eu tinha falado chama até mais aqui poderia fazer mais mas ele não vai conseguir porque eu coloquei somente duas caixinhas e aí cada como cada caixinha demora 15 segundos você acaba tendo somente a três de vidro aqui nós temos um de ferro como eu falei normal e agora que tá a dica pessoal tanto uma dessa de angolo bruta quanto um desse de madeira vão demorar 15 segundos para queimar a diferença que uma de angolo bruta e dá quatro caixinhas como essa então não vale a pena colocar uma madeirinha dessa na fornalha porque vale muito mais a pena você transformar em quatro placas de madeira e ter 60 segundos 15 15 15 15 4 plaquinhas né cada uma com 15 segundos essa aqui são só 15 segundos então antes de usar madeira bruta dessa forma processa a madeira porque você vai sair ganhando tá só que você você quer mesmo 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 o carvão o carvão demora é 80 segundos tá 80 segundos então o carvãozinho consegue processar oito objetos que estão aqui se você tem oito de carvão aqui você consegue processar por exemplo itens com 64 né se eu coloco oito de carvão por exemplo nesse local é aqui assim eu vou conseguir processar esses 64 que estão aqui só que não é o que eu quero mostrar ainda tem uma maneira ainda melhor para se processar coisas em larga escala que é o famoso balde de lava o balde de lava ele demora 100 segundos é isso mesmo 100 segundos o que significa que eu conseguirei processar esse 64 e ainda terei 34 de lambuja aqui para poder a fazer em pedrinha só que eu não tenho mais 34 só tem mais 15 então como que eu faço para aproveitar o máximo possível depois que eu tive 36 de pedra nesse local eu tiro esses 36 de pedra daqui coloco mais 36 aqui ele vai para 64 novamente e você vai conseguir utilizar os 100 que você tem direito nesse local para poder fazer os 100 objetos não dá para colocar 100 objetos aqui nem aqui então não vai dar para se aproveitar a lava de primeira você vai ter que colocar os 64 aqui e depois pegá-los de volta como cada objeto demora 60 é 10 segundos você já tem 60 segundos você vai dar é porque você tem desculpa cada seis segundos né você tem 60 segundos cada seis objetos que você faz demora um minuto então você vai ter 10 minutos que são 60 objetos mais quatro que dá mais ou menos 40 segundos então quando você coloca 64 objeto que você tem 10 minutos 40 segundos se não me engano é isso mesmo para poder fazer qualquer coisa pode ir lá buscar qualquer objeto que você queira até que tudo fique pronto vamos voltar aqui como eu disse um de carvão é 80 segundos cada carvão dá para você fazer oito objetos né se eu pego e coloco bom tem oito aqui certinho vou colocar um único carvão esses oito objetos conseguirão ser processados aqui já tinha uma lava antes ela fica bugada tá na verdade ela deve estar aqui embaixo está quase acabando mas quando você sai do jogo e volta com a lava a lava buga e fica assim parecendo que ela tá completa mas não está vou aproveitar essa lava tá aqui sendo despertado e vou fazer essa carninha que tá aqui de bobeira mas eu já tinha colocado lava que é por isso que está esse fogo incessante nesse local e é isso aí pessoal acredito que essas informações vão ajudar os a poder é administrar melhor o tempo de vocês em relação a fome tá estamos de noite aqui novamente vou dormir porque não quero despedir de vocês de noite mas esse vídeo é curtinho são só algumas dicas que eu acho que a grande maioria de vocês sabe mas que pode ser que ajude algumas pessoas que ainda não conheciam pessoal muito obrigado por assistir por favor me mandem sugestões de coisas que vocês gostariam de ouvir informações de algum objeto e tal tentarei fazer alguns mini tutoriais como esse de minecraft espero que vocês tenham gostado por favor me deem dicas sugestões críticas construtivas que são muito bem vindas muito obrigado por assistir o vídeo grande abraço e até a próxima e até a próxima